Eu não tinha esses olhos, esse desejo de descobrir Parece que não me encaixo, às vezes me acho uma anomalia Para de interromper intensidade, com medo de se arriscar Para de se entristecer pela cidade, com medo de não agradar Parece que o universo é curto demais Mas você parece nunca se satisfazer Você existe pra cruzar longas distâncias A vida foi feita pra você Você corre, continua e não se cansa Pois seus sonhos são maiores que você Eu não tinha esses olhos, esse desejo de descobrir Parece que não me encaixo, às vezes me acho uma anomalia Para de te esconder dessa verdade Seja quem ama ser Hora de tentar manter felicidade Jogue luz sobre os teus erros Ah, parece que o universo é curto demais Você parece nunca se satisfazer Você existe pra cruzar longas distâncias A vida foi feita pra cruzar longas distâncias Você corre, continua e não se cansa Pois seus sonhos são maiores que você Os 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 seus sonhos são maiores que você